Quer botar uma taça de água aí, cantinho? Tá bom, tá bom Fiquei só pra ver se ela gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo que o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor eu vou viver Não sei se suportarei viver sozinho assim Viver sem os beijos dela, pensei que será o fim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor eu vou viver Não sei porque eu fui nela acreditar Pensei que o seu amor não fosse acabar E assim, liguei só pra ver se ela gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo que o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor eu vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Eu 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 vou viver